A festa é para comemorar três anos de atividade da Agência de Trânsito da Vitória de Santo Antão, um órgão criado para municipalizar o disciplinamento de veículos. A gente aproveitou essa data dos três anos e convidamos as autoridades para a gente também apresentar as tecnologias que a AGTRAN está utilizando e os serviços que está prestando à sociedade. As vias da Vitória de Santo Antão estão recebendo placa de sinalização indicativa. O trabalho é uma parceria da Prefeitura com o Departamento Estadual de Trânsito. O presidente do DETRAN ressaltou o quanto Vitória se desenvolveu com o trabalho do órgão municipal. E quando você vê a AGTRAN aqui em Vitória, no seu terceiro ano, com monitoramento de câmeras no trânsito, com sinalização semafórica e sinalização horizontais e verticais, cabe ao DETRAN não só apoiar, como investir, que é o caso que nós estamos fazendo, trazendo agora, atendendo uma solicitação e um pedido do prefeito Elias Lira, que fez ao governador Paulo Câmara e ao deputado André de Paula, a sinalização horizontal e vertical aqui para a cidade. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal marcou presença no evento e destacou o trabalho que vem sendo feito no trânsito da Vitória. Fico extremamente feliz que Vitória de Santo Antão tenha uma agência de trânsito responsável que tenha aumentado a sua capacidade de ação, porque o trânsito é uma questão muito orgânica. Se todos os órgãos envolvidos atuarem buscando excelência, a gente vai ter retornos mais apropriados. A falta de organização fez o município criar uma estrutura para gerir o trânsito. A AGETRAN utiliza no trabalho diário tecnologia de ponta, como os parquímetros, e o aplicativo para uso da Zona Azul, talonário e eletrônico, e implantou uma moderna central de monitoramento, com câmeras espalhadas por toda a cidade. De acordo com o prefeito, a AGETRAN foi um desafio para o município. Estamos fazendo um trabalho que eu tenho certeza que a gente toma certo e o povo de Vitória vai realmente agradecer. A gente tem uma pesquisa que, graças a Deus, está muito bem aprovada com esse trabalho da AGETRAN. Eu gostaria de dizer a vocês que esse trabalho não vai parar, porque eu deixarei de ser prefeito. O futuro prefeito vai ter reconhecimento que precisa. E depois que ele achar ainda que é difícil, a população vai cobrar. E aí Obrigado.